Não, isso que era só aquela op que dava isso, eu falei, ah, justo né, tem um raio nela, ela atira a raio e tal, aí eu fui pesquisar depois, aí eu tinha esse negócio, você puxa a zeus, clica e atira. Só que é muito difícil, tá? Ó da hora, dá um raiozão, velho. Mas não é toda hora que dá, não, eu tenho um bugzinho pra fazer sempre. Ah, o cara tava fazendo sempre, mano. Ele fazia, não, ele fazia sempre e matava os cara ainda. Eu era doido, doido nela. Ela é cara pra caramba. Agora ela é... Para o que? Um factor in you deve tá mais de mil pontos, velho. Nossa, eu apertei a parte. Vamos lá, guys. Pô, 57 que eu dei de dano nele, eu não tomei... Tem assistência. Ah, ai, vai tomar no... Ah, ai, vai tomar no... Ah, o ping alto de novo, mano. Será que é o servidor do CES que tá bugado? Será que é o servidor do CES que tá bugado? Ah, eu peguei o meu. Um desfile deover e dos caos. O cara tá escudidinho aqui. Boa. Um desbarrazinho que eu gosto é assim quando tem que fazer nada. Ahem. O que é que é que é o dano? Deu Fazer ela de novo Puxou fora e esperou fora Não só arrochou como esperou Lá dentro não tomou nada não Boa Tem fama Quase Valeu Deve ir por fora Ficar tirando até Marcos fundido Tô fora ainda não Tá fora Tô ligado Ele veio fora mesmo O outro veio naquele túnel da esquerda ali Da esquerda nossa O tio tá marcando por fora Dois aqui dentro Um rochou e o outro na sua esquerda Do bombe Foi isso que tinha rochado Fire in the hole Flashback O tio tá marcando Vá! 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 Comeu um na direitinha na esquerda boa Aí ele esqueceu que são dois Não foi meu celular Ok Aqui ó, vou pegar a esquerdinha e vou lá naquele túnel da esquerda. Porra né, tira a cara, quando consegue tirar a cara eu peguei eles. Ah não... Engraçado como... Aaaaaah, menos 70. Ai, menos 70. Aí trocou o SG pela M4. Ah mano, ele passa por debaixo do C, que maldito. Sem fazer barulho nenhum mano. Foi no shield total que eu também tava no shield não me ouvi. Toma o HS, menos 84. Aí mesmo, na esquerda. Eita não. Ai ciels. Ai caralho. Spray bom. E se o chat vê, ah não fala. Uma jogada bonitinha ninguém fala nada. Aí dá um spray desse. Comer bomba e pronto? É, vai ter que ser. Olha o macaco. Nada aqui dentro. Fora, do lado de fora. Vai. Vai tá no corredorzinho. Corredorzinho de lá né. Corredorzinho, corredorzinho da esquerda aqui. É. Vai plantar mano. Base tomou HS. Base nosso tomou HS. Tirei a cara. Tem um no corredorzinho. É os dois bases né não? Nossa, a base deles. Tá bem que ele me errou. Ele tava de costa e ele errou. Serios? Já fiz galil e vou fora. Puxa por baixo aí fora. Uhum. Tem uma bang perfeitinha ó. Bangue. Tava nem olhando. Ai morri, morri. Bangue. Era a arva que tava aí. Um na esquerda. Deve ser ela. A gente tá sendo CT aí nesse trem. Ai. Puxou a smoke, pegou. O outro tá em fora também. Bora nascer na base deles. Aí. Hã? A pior sensação do mundo. Você tá aqui cara a cara com o cara travado no smoke. Você tá aqui cara a cara com o cara travado no smoke. Aí acaba assim. Hã? Vai quem tem o susto mais. Bocca a esquerda. Tá aqui o só de costas. Vai deixar aí ó. Tá aqui o só de costas. Aí. Que que tá? Vou falar com ele. Já, 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 já. Aí que vai chorar mesmo. Simpli defeat the enemy. That is all I ask. F**k. 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 Ah, nem foder, 91 no HS. Ah, mano, eu vi ele dentro da smoke. Se tivesse comprado a DACA, eu mataria ele, mano. 91 no HS. Vou fora. Porra. Não dá pra gritar. Oh, vira ou vou te matar. Tendo bomba pra... Então fora. Fiquei fora. Oi, tinha varado ele também. Vou mandar a Easy. Que negócio do quem foi carregado grita Easy. Vamos ver as patentes. Será que tem um global lá? Tem, nós dois. Olha, eu tô global mesmo. Poxa, eu queria. A Elite Global. Caralho, eu sou global.